Não durou nem um ano a prisão do homem considerado suspeito de sequestrar, matar e ocultar o corpo de Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos, em Governador Valadares. O suspeito está em liberdade graças a um habeas corpus que garante a soltura de uma pessoa presa ilegalmente. Ele foi investigado pelo desaparecimento da mulher. No dia 23 de setembro de 2022, a vítima foi arrastada e forçada a entrar dentro de um carro de cor branca no bairro Santa Rita e nunca mais foi vista. O repórter Miguel Brás, que na época acompanhou parte dos desdobramentos desse crime, chega ao vivo. Boa noite para você, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, acerca deste caso, por maioria dos votos e também em conformidade com os registros, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu habeas corpus ao principal suspeito no caso da servidora pública Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos. De acordo com a Justiça, o motivo de o homem estar em liberdade é porque excedeu o prazo da prisão temporária e também da formação de culpa, que neste caso envolve outros acusados. Em tanto, Saulo, o processo, que é bastante minucioso, considera este homem responsável por vários crimes, como homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tortura mediante sequestro, organização criminosa e também adulteração de veículos. Como todo mundo, este caso da servidora pública, Annalice Ramos de Oliveira, ganhou repercussão nacional. No dia 23 de setembro do ano passado, por volta das 7 da manhã, ela estava indo trabalhar quando foi arrastada para dentro de um veículo branco, no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. E depois disso, a mulher não foi mais vista. Três dias depois, um carro com características semelhantes foi encontrado carbonizado na BR-381, aqui em Governador Valadares. Na época, a polícia civil informou que o veículo era clonado, tinha queixa de furto em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço. Portanto, esta é a novidade deste caso da servidora pública. Saulo.